Música Para um hospital funcionar ele deveria ter respirador, ele deveria ter um desfibrilador funcionando, ele deveria ter um kit de medicações básicas que não tem, está aí vendo? Pauta em medicação, a farmácia é muito pobre em todos os hospitais. Eu como ultrassonografista, como trago todo o equipamento, tudo é meu, está certo? Então a gente não tem, eu não passo por essa dificuldade que os colegas passam. Eu assumi sem nenhum médico plantonista aqui no hospital. Com muita dificuldade a gente contratou sete médicos plantonistas, hoje temos 100% dos plantões cobertos. Agora o que está na verdade dificultando muito é a questão dos recursos para o pagamento desses profissionais. Estamos completos agora os PSF, o quadro plantonista só e o médico atrasa, às vezes não chega no horário, está entendendo? Você não tem laboratório, você não tem raio-x, você não tem nada. É como as pessoas dizem, é o médico e o esteto que acabou. É uma medicina da Idade Média, uma medicina medieval. Você para encontrar um hospital interior que tem um eletrocardiograma, vai ser difícil. Quando encontrar, ele não vai ser recente. É um eletrocardiograma, digamos, de 270. Não existe condições nenhuma de trabalho no interior do Brasil. Se eu fazer um teste com você agora, para conseguir um leito de UTI, eu não vou conseguir. Se eu fazer um teste com você agora, para conseguir um teste com você agora,